Muitas pessoas se perguntam como ser coach ou como se tornar um coach de sucesso, enquanto outras criam um preconceito que não as deixa saber como o coaching funciona e como aplicar o coaching em suas vidas. Nesse vídeo eu vou desmistificar muitas dessas questões e falar sobre como funciona o coaching. E é muito provável que você mesmo queira fazer a sua primeira sessão de coaching ou até iniciar um processo completo de coaching depois de assistir esse vídeo. Antes que você pergunte, eu não atuo como coach, mas apesar disso eu tenho formação na área e sei como fazer uma sessão de coaching e também já apliquei diversas ferramentas como a Roda da Vida dentro de um processo de coaching. Além disso, eu também já participei de um processo de coaching em Lu e já ajudei muitos clientes a conseguirem clientes para aplicar sessões de coaching. Depois de tanta experiência na área do desenvolvimento pessoal, eu até acho que eu seria um bom coach, mas eu escolhi a área de mentoria e hoje eu atuo como mentor. Eu gostaria também de falar um pouco dessas diferenças. Enquanto o coach guia o seu cliente ou coach usando técnicas, o mentor guia o seu cliente ou mentir ou mentorado usando a sua experiência. Um exemplo grosseiro, enquanto o coach guiaria o seu cliente para fazer um bolo usando uma receita, o mentor usaria a experiência, o que acrescenta detalhes minuciosos que não estão na receita. Porém, assim como o coach pode usar sua experiência na hora de conduzir o coach, o mentor pode usar técnica na hora de conduzir o mentir. Eu penso que na hora de receber ajuda, o cliente não vai querer saber se você está usando coach ou mentoring para ajudar ele. Afinal, o que vale é o resultado. Faz sentido? Então, as diferenças acabam sendo mais importantes para os estudiosos do tema, não para os clientes. Agora, sempre que algo se populariza, acaba atraindo bons e maus profissionais. E cabe a você fazer uma seleção prévia do profissional que você quer que te atenda, certo? Inclusive, nos Estados Unidos, o coach tem tanta importância que os maiores investidores exigem que os CEOs das empresas investidas por eles estejam sendo acompanhados por um coach ou um mentor. Agora, eu posso lhe ser bastante direto aqui. Boa parte do resultado que eu obtive a partir de 2011, quando eu fiz a formação de coach, veio das técnicas que eu aprendi para desbloquear minha mente. E isso fez e faz muita diferença no meu dia a dia. Foi durante a formação que eu aprendi que o único obstáculo para atingir tudo o que eu quero sou eu mesmo. E quando um novo obstáculo surge, eu sei como desviar dele ou até mesmo impedir que ele exista. Isso não confere uma autoconfiança gigante em qualquer profissional? Pense como seria a sua realidade tendo acesso a essas técnicas. De fato, isso é tão poderoso que quando eu criei a minha formação em mentoria, eu trouxe várias técnicas do coach para ensinar aos meus mentores. Eu fiz isso para que eles não precisassem de formações extras ao fazer qualquer formação global mentoring group. Agora, mesmo depois de saber tudo isso, saiba que sempre vão existir matérias, como a que o Fantástico fez sobre a profissão de coach, desde que isso já era Ibope. E por conta disso, a responsabilidade pela escolha do profissional certo para lhe atender, continua sempre sendo sua. Agora, será que eu posso saber a tua opinião sobre o assunto? Você já foi atendido pelo coach? Ou, de repente, você já fez uma formação de coach? O que você achou? Você acha que essas técnicas sendo divulgadas, elas seriam úteis para mais pessoas? Pelo menos pelo meu ponto de vista, eu posso dizer para você que realmente essas técnicas ajudam muito a você conseguir os objetivos que você quer atingir. Isso porque, na maioria das vezes, a gente coloca obstáculos onde eles não existem. É a velha autossabotagem que você já deve ter ouvido falar. Mas comenta aqui embaixo desse vídeo que eu vou adorar ouvir a tua opinião e saber o que você acha desse mercado, o que a gente pode fazer para se proteger de um maior profissional e como também a gente pode identificar um excelente coach, um excelente mentor. O que você faz quando você está contratando alguém para te atender? Geralmente, a gente busca uma dica, busca saber de um amigo, de alguém próximo, mas pode ser que você tenha alguma dica importante para colocar aqui. Por favor, não deixe de colocar o teu comentário que você pode ajudar mais pessoas a também fazer e utilizar as técnicas que você usa. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida e não deixa também de indicar novos conteúdos para a gente trazer aqui para o canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.